Eu pretendo ter um grande programa de privatização, passa pelo setor elétrico, só a Chesf nós vamos analisar com mais cuidado em razão da operação do Rio São Francisco, que é central para a questão de água no Nordeste brasileiro. Mas vou privatizar o que puder. A Petrobras, o que eu pretendo? Distribuição, transporte, gás, tudo pode ser privatizado. Refino, quebrar o monopólio na prática. Hoje vou dar um exemplo. O Comperge, no Rio de Janeiro, foi investido 12 bilhões. Falta 4 bilhões para você ter uma grande refinaria para derivados de petróleo. Por que não termina? Está há cinco anos parado, Germano. Porque a Petrobras não tem dinheiro para investir em tudo. Então, você precisa trazer investimento privado. Para trazer investimento privado para o refino, que é o que eu defendo, veja que absurdo. Nós estamos pegando petróleo bruto, mandando para o exterior. Refina no exterior e volta o derivado de petróleo. Nós estamos perdendo, no mínimo, o frete que vai, o frete que volta, deixando de ter investimento no Brasil, e deixando de ter emprego no Brasil. Por que não consegue investir? Porque a Petrobras não tem dinheiro para fazer tudo. Então, nós precisamos trazer o setor privado para a área de refino. Vai ficar mais barata a gasolina, vai ficar mais barato o diesel e nós vamos gerar emprego no Brasil. A Petrobras é campeã em prospecção e retirada de petróleo em águas profundas. E acho que tem que manter. Não vou privatizar a Petrobras. Vou privatizar toda a parte do entorno da Petrobras. E vou trazer a iniciativa privada para os chamados campos maduros. O que a Petrobras fez quando quebrou na mão do PT? Quando quebrou na mão do PT. Ela foi rapidamente para aquilo que tem mais resultado, que é pré-sal. É muito petróleo. Cresce 40% ao ano. E abandonou os poços maduros, que podem produzir ainda bastante petróleo e gás. Você tem empresas no mundo especializadas em poços maduros. O Poçal. Isso vai beneficiar a Norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Nordeste, Rio Grande do Norte, Sergipe, Pernambuco. Nós vamos trazer muito investimento para esses poços maduros, que vai ativar a economia do Nordeste brasileiro.